Oi gente, esse vídeo é pra você que tem interesse em saber como funciona a aposentadoria aqui no Japão. Se você pretende morar aqui, constituir uma família, ficar aqui até ficar velhinho, então assista esse vídeo até o final. A aposentadoria aqui no Japão é bem simples, ela funciona de duas formas. Um é o kukumin nenkin, que é pra aqueles que são autônomos, aqueles que não se enquadram no shakai-ho-ken. A aposentadoria do shakai-ho-ken é chamada de kose-nenkin, esses dois tipos de aposentadoria que funcionam no Japão. Então nesse vídeo eu vou estar explicando como que funciona cada um dos dois. O kukumin nenkin, como o nome diz, kukumin, são pessoas do país. Nenkin é aposentadoria, então é aquela aposentadoria que é pra todos que moram no Japão. O valor pago mensal do kukumin nenkin é de R$ 16.340. Ah, Clarice, então se eu tivesse já contribuído 40 anos... Que é a idade dos 20 aos 60. Quanto que eu iria receber hoje em dia? O kukumin nenkin ele tem um cálculo bem específico, né? Mas se você contribuiu religiosamente durante 40 anos e vai começar a receber o kukumin nenkin à aposentadoria, hoje você vai estar recebendo em volta de R$ 64.931. O kukumin nenkin, ele varia de acordo com o tanto que você já contribuiu. Não é um valor fixo igual ao do kukumin nenkin. Por isso que o cálculo dele também é mais complicado. Mas é interessante estar vendo isso porque o tanto que você está pagando de kukumin nenkin, o kukumin nenkin você tem que pagar a mais de acordo com o seu salário. O que que isso quer dizer? Que lá na frente você vai estar recebendo mais do que uma pessoa que só contribuiu pelo kukumin nenkin. Ah, Clarice, mas então quanto que eu vou estar recebendo mais ou menos? Olha, é muito difícil estar falando que vai ser esse valor, né? Que dá pra fazer um cálculo, porque varia muito do salário que você recebeu todos esses anos, o quanto que você contribuiu todos esses anos. Mas, como tudo tem uma média, eu pesquisei em alguns sites japoneses e eu achei uma média de quanto que uma pessoa que contribuiu todos esses anos vai estar recebendo. A média do contribuinte pelo kukumin nenkin, homem, é de 180 mil ienes por mês que vai estar recebendo de aposentadoria. Já a mulher, a média é de 90 mil ienes. Por que essa diferença? Porque todo mundo sabe que há uma diferença de salário de homem e mulher e a mulher, por precisar parar algum período de trabalhar por causa dos filhos ou ter que reduzir a sua carga horária de trabalho por causa das crianças, normalmente a mulher recebe menos. Então, como eu expliquei naquela hora, né, que o kukumin nenkin, ele é acima do kukumin nenkin, quanto menos você receber, menos você vai estar contribuindo e menos você vai estar recebendo lá na frente. Então, é isso, gente. Se você achou 34 mil e 931 ienes pouco, ou mesmo 180 mil, que é a base do homem do kukumin nenkin, né, que está recebendo por um valor pouco, é interessante você estar se prevenindo desde hoje, né, estar juntando um dinheirinho para você poder passar a sua aposentadoria com mais tranquilidade. Nesse canal eu vou estar dando várias dicas para você poder estar economizando, dessa base que você estiver economizando, você está investindo o seu dinheiro. Então, me acompanhe aqui, dê um like já, já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que até hoje não entenderam ainda direito como que funciona a aposentadoria aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Tchau!